Estou hoje aqui na B9 Vou fazer um vlog muito especial para alterar a coluna Estou aqui muito bacana e vou mostrar para vocês Nesta outra aqui conversando com o campeonato e mais um vlog bacana aqui no canal Vamos lá! Música Já comecei a filmar Estou mostrando Produção da Patilage O segredo Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá tudo registrado. Tá tudo. Vamos lá. 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 Vamos lá.